Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer Jesus é o único amigo e quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Quero ouvir vocês, vai Sou feliz, sou de Jesus Jesus é meu, seu braço me conduz Oh não, feliz Queres também ser feliz Sede a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei-vos e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz Sou feliz Queres também ser feliz Queres também ser feliz Problemas e problemas Problemas e perturbações Problemas e perturbações Chegavam em meu lado Mas lembro-me Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto, sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz assim? Sou feliz 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 Oh, no Oh, no Oh, no